Glória a Deus, Igreja Santa, oh Cidade, oh Cristo, em Teus filhos, hoje e sempre, vivam todos, glória e glória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Dênis, o Católico. Meus irmãos, esse vídeo aqui é para mostrar que quem ainda guarda o sábado, mesmo se dizendo cristão, infelizmente não é cristão e nem sequer encontrou a Cristo Jesus. Porque se o encontrasse, não estaria preso a essa contenda que foi gerada, criada pelos judaizantes. E eu vou comprovar que quem guarda o sábado, sendo ou se dizendo cristão, não é cristão de verdade. Não é cristão de verdade. Pode ser qualquer outra coisa. Pode ser até um judaizante. Pode ser até um, vamos dizer, admirador do povo de Israel, dos israelitas. Mas não é cristão. Tá certo? Vou comprovar isso hoje. Carta de São Paulo, aos Colossenses, a partir do capítulo 2, versículo 6. Diz assim o texto para nós. Como de nossa pregação recebestes o Senhor Jesus Cristo, vivei nele. Então Paulo está dizendo que Se recebestes da pregação dos apóstolos Cristo, vivei em Cristo. A vida nova, a vida cristã, está em viver em Cristo. Enraizados e edificados nele. Igual disse Jesus em São João 15. Eu sou a videira e vós os ramos. O ramo que não estiver unido à videira, a Cristo, não pode dar fruto. E aquele que não dá fruto será cortado. Enraizados e edificados nele. Inabaláveis na fé. Ou seja, uma fé inabalável. Uma fé católica. Uma fé inteira. Uma fé completa. Uma fé que, de fato, é a fé teologal. Que de Deus recebemos e que para Deus nos direciona. Em que fostes instruídos. Veja, voltando ao versículo 7. Então, existe uma fé na qual o crente foi instruído. Se ele, de fato, é cristão. Então, ele está dizendo que se vocês permanecerem firmes no evangelho anunciado pelos apóstolos E também por São Paulo Ninguém poderá vir com sofismas Baseados nas tradições humanas Nos rudimentos do mundo E em vez de se apoiar em Cristo Ele continua Pois nele Habita corporalmente toda a plenitude da divindade Em Cristo Habita corporalmente Toda a plenitude da divindade Ou seja, em Cristo Jesus Habita a segunda pessoa da Santíssima Trindade Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade Quando diz Habita corporalmente a plenitude da divindade Porque a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Deus Está em Cristo na união hipostática Ou seja, o homem Jesus Cristo, histórico, nascido de Maria É a segunda pessoa da Santíssima Trindade 100% Deus e 100% homem E não pode ser separado Tanto é que o livro do Apocalipse, no capítulo 5 Vai mostrar para nós que Jesus, depois de ressuscitado Ressurreto Se apresentou diante de Deus Pai Ainda com as chagas Como que um cordeiro imolado Então, a pessoa humana Ou melhor, a natureza humana Do verbo da vida Está na Trindade No céu existe um corpo humano Da pessoa Da segunda pessoa da Trindade Que está lá Ressurreto Glorioso Então, em Cristo Jesus Nele Habita a plenitude Toda a plenitude Da divindade Ele é Deus Então, quem está em Cristo Nova criatura é Porque ele mesmo disse no livro do Apocalipse Eis que eu faço nova Todas as coisas Todas as coisas Inclusive Inclusive Os mandamentos A plenitude dos mandamentos Ele faz novo Ele dá um sentido novo Versículo 10 Tem destudo Plenamente nele Em Cristo Que é a cabeça De todo principado E potestade Principados E potestade Principado E potestade Certo, meus irmãos Implica em revelar para nós Que é Autoridade Que é poder Disse Jesus No finalzinho Do capítulo 28 De São Mateus Que toda autoridade Todo principado Foi posto nele Nos céus e na terra E por isso Ele diz Ir por todo mundo E fazer com que todas as nações Se tornem meus discípulos Batizando-as Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo E ensinando-as A observar tudo Quanto eu vos ensinei Versículo 11 Colossenses 2 Nele também fostes Circuncidados Olha Nele Também fostes Circuncidados O cristão Foi Circuncidado Porém Você que me escuta Você que é admirador Do povo de Israel Você que é admirador Das normas Ritualísticas Do povo Da antiga aliança Você foi circuncidado Mas não foi Não foi circuncidado Segundo A circuncisão Que os judaizantes Queriam introduzir Na igreja Os judaizantes Ali na carta de São Paulo Na carta aos romanos Em todas as cartas Também no ato dos apóstolos Principalmente ali No capítulo 15 Vai ser tratado sobre isso Os judaizantes Queriam que Os pagãos Que aceitassem Cristo Jesus Fossem circuncidados E uma circuncisão Na carne Como diz Lá em Gênesis Capítulo 17 Quando Deus fez Aliança Da circuncisão Com Abraão Dizendo que Todo macho Que nascesse Na casa de Abraão Sendo do povo de Deus Ou sendo escravo Ou sendo estrangeiro Deveria ser circuncidado Para fazer parte Do povo de Deus Só que Essa circuncisão Era feita na carne E São Paulo Vem dizer Para o crente Que todo cristão Versículo 11 Nele Também foste circuncidados Em Cristo Mas não a circuncisão Da carne Não A antiga lei Não a antiga aliança Mas veja Ele diz Com circuncisão Não feita por mão De homem Mas com a circuncisão De Cristo Que consiste no Despojamento De nosso ser carnal Ou seja Deixar o homem velho Como disse São Paulo Na carta aos Efésios No capítulo 3 É preciso Despir-se Do homem velho E se vestir Do homem novo Criado Segundo a imagem De Cristo Jesus Na justiça Na verdade Então Judaizantes E Adeptos Dessa onda De admiradores Do judaísmo Dos judaizantes Você Se de fato É cristão Você foi circuncidado Mas não foi circuncidado No prepúcio Você foi circuncidado No coração E o que é A circuncisão Do coração? Uma conversão Genuína E sincera A Cristo Que é cabeça Da igreja Que é Nele que habita Toda a plenitude Da verdade E da divindade Versículo 12 Seputados com ele No batismo A nova circuncisão A circuncisão Do coração Que Moisés Já falava dela Já era dito Por Moisés Em Deuteronômio Você vai Leia Deuteronômio Não tenha preguiça Leia o livro todo De Deuteronômio E você vai ver Moisés Falando de uma circuncisão No coração Por que uma circuncisão No coração Moisés falava? Moisés falava De uma obediência A Deus De uma obediência Com o coração Voltado para Deus Sempre se dizia A respeito do povo de Israel Este povo É um povo De coração duro Este povo É um povo De mente dura Que se agarrava Aos preceitos Humanos Aos costumes humanos Como querem fazer Vocês judaizantes Mas não obedeciam A Deus Em nada Não obedeciam Em nada Então A nova circuncisão Não aquela que é feita Na carne Não aquela que é feita No órgão Masculino No prepúcio Mas aqui é feita No coração Por meio de que? Da água E do espírito Jesus disse A Nicodemus Fariseu Judaizante Observador Das leis De Israel Guardador Do sábado Jesus disse Para Nicodemus Nicodemus Não importa Que tu guardes Esses preceitos Humanos todos Necessário Vos é Nascer de novo Da água E do espírito Ou seja Necessário Vos é Nascer Do batismo E por meio Do batismo Ser circuncidado No coração E mudar De vida Ter Jesus Como Senhor Quem não tem Jesus Como Senhor Apela para As leis Judaizantes Que Fartamente Todo o novo testamento Todos os pais da igreja Como Santo Irineu de Leão Santo Inácio de Antioquia São Policarpo de Esmirna São Barnabé Pastor de Ermas Carta de Barnabé Todos eles Inclusive Na carta de Barnabé Que é o primeiro volume Da patrística Você vai ver Barnabé Ensinando Qual é de fato O repouso sabático E qual é O dia de sábado Que nós ansiamos E esperamos por ele Que é chamado O oitavo dia O dia sem ocaso O dia em que Estaremos para sempre Com Cristo E nós seremos O melhor E Cristo será Tudo em todos Então Voltando o versículo 12 Da carta aos Colossenses Capítulo 2 Seputados com ele No batismo Com ele também Ressuscitastes Por vossa fé No poder de Deus Que o ressuscitou Dos mortos Então se nós cremos Que Jesus Foi ressuscitado Dos mortos Por Deus Pai Também nós Ressuscitaremos Ou melhor Já ressuscitamos Com ele pelo batismo Porque São Paulo Escrevendo aos Romanos Vai dizer Nele em Cristo Foste sepultado Pelo batismo E nele em Cristo Foste ressuscitado Por meio do batismo Versículo 13 Mortos pelos vossos pecados E pela incircuncisão Da vossa carne Chamos-vos Novamente A vida Em companhia com ele Então mesmo aqueles Que eram incircuncisos Na carne Quando foram batizados Foram circuncidados No coração E Paulo Por meio do batismo Os chama Mesmo os gentios Os pagãos São chamados Por meio do batismo A uma vida nova Nova Em Cristo Jesus Continuando É ele que nos perdoou Todos os pecados É Cristo que nos perdoou Todos os pecados É Cristo que nos perdoou Todos os pecados É ele Somente ele Foi por isso Meus irmãos Que Para quem quer Guardar Os preceitos Os costumes Do povo de Israel E não quer guardar As palavras de Cristo Foi para eles Que Cristo nos ensinou Por meio daquele encontro Com o jovem rico Bom mestre O que devo fazer Para herdar a vida eterna Também teve um legislador Uma escriba Que se aproximou de Jesus E disse Bom mestre O que devo fazer Para entrar no céu E tanto para um Como para outro Jesus disse Guardai os mandamentos Eles disseram Já tenho guardado Todos esses mandamentos Desde criança Eu guardo os mandamentos Só que antes de dizer Que guardava Eles perguntaram Quais os mandamentos E Jesus disse Amar a Deus Sobre todas as coisas E se você for ver lá Jesus não está dizendo Guarde o sábado Está dizendo Amar a Deus Sobre todas as coisas E se eu amo a Deus Sobre todas as coisas Não tem nenhum dia Na semana Que eu deixe de amá-lo Ou que eu vá amar mais Do que Amei outro dia Então ele disse Já guardamos Já fazemos isso Desde pequenininho Jesus disse Então uma coisa te falta O amor a Deus Sobre todas as coisas E dar fim à riqueza O amor ao próximo Doando o que você tem Jesus disse Uma coisa te falta Vende tudo Dá aos pobres E me segue Olha Quando Jesus disse Vende tudo Dá aos pobres E me segue Aquele dinheiro Aquela riqueza que ele tinha Estava acima de Deus Não era Alguém que amava a Deus Sobre todas as coisas Porque estava pegado à riqueza Não era alguém Que amava o próximo Como assim mesmo Porque ainda estava Pegado à riqueza E por esse motivo Saiu da presença de Jesus Muito triste Muito triste E essa tristeza Não é a tristeza Segundo Deus A segunda carta Aos corintios No capítulo 7 Versículo 10 Vai dizer que existe Duas espécies de tristeza Uma que gera a vida E uma que gera a morte A que gera a vida é A tristeza segundo Deus Gera arrependimento E conversão E esta gera a vida Agora a tristeza Dos apegos Das coisas deste mundo A tristeza deste mundo Gera morte E foi isso que aconteceu Com Judas Apegado às coisas deste mundo Mesmo depois de trair Jesus Entristeceu-se Mas não se entristeceu Segundo Deus Mas segundo o mundo E se entristecendo Segundo o mundo Foi se suicidar E morreu suicida Morreu Enforcado Continuando aqui Colossenses capítulo 2 Ele é que nos perdoou Todos os pecados Versículo 14 Cancelando o documento Escrito contra nós Cujas prescrições Nos condenavam Aboliu-o Definitivamente Ao encravá-lo Na cruz Então Tudo aquilo que nos condenava Como se fosse uma espécie De documento De sentença Ao inferno Foi cravado na cruz E desse documento Cristo nos libertou Pela sua morte na cruz Pelo seu sacrifício redentor E aí É dito Versículo 14 Expoleou Os principados E potestades E os expôs Ao ridículo Triunfando deles Pela cruz Pela cruz Jesus derrota Satanás Você lembra Daquela cena Do filme de Mel Gibson Onde Mel Gibson Mel Gibson Mostra Que quando Jesus É morto na cruz Aí mostra Como se fosse uma lágrima Descendo do céu E caindo na terra E Satanás dá aquele grito terrível E ali houve um terremoto Que abriu o véu Do templo ao meio Como que dissesse Agora O caminho está livre Agora Eu não sou mais escravo De lei alguma Agora Eu tenho Cristo Como Senhor Ele que é cabeça Da igreja E nele Eu vivo livre E São Paulo ensina isso Aos Tessalones Aos Colossenses Nele eu vivo livre Livre Eu sou livre em Cristo Jesus Eu não sou escravo De normas De preceitos humanos Eu sou livre E por isso São Paulo vai dizer Ninguém pois Vos critique Por causa de comida Ou de bebida E os adventistas São expert Em comer e beber São expert Em dizer O que se pode E o que não se pode comer Querendo ser Legislador Maior do que Cristo Querendo ter Autoridade Maior do que Cristo Porque No livro de São Mateus Capítulo 15 Jesus vai explicar O que é que torna O homem puro e o impuro Jesus vai dizer Não é o que entra Na boca do homem Que torna o homem Impuro Porque o que entra Na boca Vai para o estômago E do estômago Vai para a fossa Ou seja É evacuado Na fossa E isso Não torna o homem Impuro Porque Não é o que entra Mas é o que sai Da boca Jesus vai dizer É o que sai Da boca Que torna o homem Impuro E o que sai Da boca Idolatria Feitiçaria Cobiça Richa Ciúme Inveja Bebedeira Prostituição Idolatria E tudo que você Puder imaginar E isto ele diz Que sai do coração Não está Externamente É por isso que São Paulo Um pouquinho mais à frente Aqui no capítulo 3 Da carta aos colossenses São Paulo vai mostrar que existe Uma espécie de idolatria Mesmo que a pessoa Não tenha nenhum tipo De imagem Dentro de casa E nós vamos chegar nela Nós vamos chegar lá O apóstolo São Paulo Na primeira carta aos corintios Principalmente no capítulo 8 9 e 10 O apóstolo São Paulo Vai deixar claro Que nós não somos proibidos De comer Nenhuma espécie de alimento Nem a carne de porco Que os judeus Eram proibidos de comer Nada Leia 1 Corintios Capítulo 8 9 e 10 Como também a carta De Paulo a Tito Como também a carta De São Paulo a Timóteo Ele vai falar sobre Os alimentos E ele vai dizer Que nenhum alimento Nos fará comparecer Diante de Deus Para julgamento Porque não importa O que nós comemos Mesmo que tenha sido Algo sacrificado Aos ídolos São Paulo vai dizer Na carta aos corintios Tem um vídeo meu aí Falando sobre As carnes sacrificadas Aos ídolos Você vai aí No meu canal Você procura ali A parte de livro De vídeos ao vivo E você dá uma olhadinha Lá você vai ver Você não procura aí Carne sacrificada Aos ídolos As carnes Sacrificada Aos ídolos Denis o católico E você vai encontrar Essa live E eu vou falar sobre Exatamente isso Que São Paulo diz Então Ninguém Pois vos critique Por causa de comida Ou bebida Não, não pode beber Coca-Cola Os adventistas diz Não pode tomar café Os adventistas diz Não pode isso Não pode aquilo Ou espécie de festas Ou de luas novas Ou de sábados Olha E não me venha Com essa mentira Esse sofisma Como São Paulo diz Não me venha Com esse sofisma De dizer Ah, é porque ali Ali é Ali é Normas cerimoniais Ali são leis Cerimoniais Toda lei cerimonial São Paulo deixa claro Tudo isso Não é mais que sombra Seja cerimonial Ou seja Até mesmo Até mesmo Os mandamentos Tudo Os dez mandamentos Era sombra Podemos assim dizer Era uma imagem De uma lei Mais plena e perfeita Que é a lei do amor São Paulo vai dizer Na primeira carta Aos coríntios Ali Naquele hino maravilhoso A respeito da caridade São Paulo vai dizer Para nós Eu posso fazer Tudo Se não tiver amor De nada me adianta Mesmo que eu dê O meu dinheiro Aos pobres Por isso Jesus disse Ao jovem rico Venda tudo e dá aos pobres Se ele ainda vendesse tudo E desse aos pobres Mas não fizesse isso Por amor São Paulo está dizendo lá De nada adiantaria Porque o que importa Não é o que eu faço Aparentemente Não é o que eu faço Aparentemente Mas é o que está No meu coração Deus conhece O que está No meu coração Então Ninguém pôs os critiques Por causa de comida Ou bebida Ou espécies de festa Ou de lua nova Lua nova era uma espécie De festa Semelhante ao sábado Que não se podia Fazer trabalho algum Também Nessa festividade Eu não vou entrar em detalhes Porque eu acho que já tem Algum vídeo sobre isso Apesar que Dá para você compreender Muito fácil Porque se eu não me engano É o profeta Joel Ou é o profeta Amós Que vai dizer assim Olha nós estamos esperando Que passe o sábado E a lua nova Para que nós Veja Veja Eles eram israelitas Eles eram israelitas Veja Nós estamos esperando Que passe o sábado E a lua nova Para que nós Possamos Escravizar o pobre Com parte de sandália Adulterar balanças Vender o refugio do trigo Ou seja O trigo de pior espécie E assim Lucrarmos com isso Então veja que O que importa É o que está no coração Então esses israelitas Eles observavam O sábado Não trabalhava no sábado Observava A festa de lua nova Não trabalhava na lua nova Mas ficavam ansiosos Ansiosos Esperando que passasse O sábado e a lua nova Para dar calote Para escravizar Por isso Jesus disse Que o que importa É o que está No coração do homem Certo? O que está no coração do homem E isso tudo Meus irmãos Tudo isso Que está aí Tudo Por isso Leia São Mateus capítulo 5 Quando Jesus vai dizer Ouviste o que foi dito Pelos antigos Eu porém vos digo Ouviste o que foi dito Pelos antigos Eu porém vos digo Jesus está dando ali O real sentido Dos mandamentos E lá Eis o que foi dito aos antigos E eis o que agora vos digo Jesus não manda guardar O sábado Jesus não manda Lá não está A guarda de sábado Leia Mateus capítulo 5 Jesus Plenificando a lei Para terminarmos Ele diz Versículo 17 De Colossenses 2 Tudo isso Não é mais que sombra Do que devia vir A realidade é Cristo Então Cristo é a realidade Aquele que está em Cristo Nova criatura É As coisas velhas passaram E eis que tudo se fez novo Por quê? Porque o próprio Cristo diz Eis que eu faço nova Todas as coisas E qual é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas E o teu próximo como a ti mesmo São Paulo vai dizer na carta aos romanos Que o amor, a caridade É a plenitude da lei Então eu posso seguir tudo Inclusive o repouso sabático Mas se eu não tenho amor Eu escravizarei o pobre Com um par de sandália Eu irei vender trigo velho Como se fosse trigo novo Eu irei adulterar balanças Assim como fazem muitos adventistas Que dizem que guardam o sábado E eu vi Eu conheço Adventistas que dizem que guardam o sábado Mas trabalham no dia de sábado E a lei que manda guardar o sábado Para os israelitas Não para nós cristãos Para os israelitas A lei que manda guardar o sábado Para os israelitas E para os adventistas É a mesma lei que diz Que aquele que quebrar o repouso sabático Deve ser morto Deve ser eliminado da comunidade Então se você guarda o sábado Guarde de verdade Porque se você quebrar Você será morto Mesmo que você não seja morto pelos homens Mas seria morto por Deus Porque Deus tudo vê Só meu irmão Você não precisa ser escravo do sábado Você se está em Cristo Nova criatura é E o repouso sabático Que nós esperamos E que nós guardaremos É o repouso Daquele que São Barnabé chama Do oitavo dia do Senhor O dia sem ocaso O dia da ressurreição O dia O domingo O oitavo dia Que esse domingo Não é o domingo que nós conhecemos Mas é o dia sem ocaso É o dia em que Cristo Ressuscitou e não morre mais Como ele diz no livro do Apocalipse Eis que eu estive morto Mas agora vivo E não morro mais É esse dia que nós anseamos E nós já temos um veslumbre dele No domingo No dia que se celebra A ressurreição de Cristo Para um dia celebrarmos Eternamente com ele no céu O dia sem ocaso O dia que não tem fim Versículo 18 Para concluir Tem bastante coisa ainda Ele diz Ninguém vos roube A seu bel prazer A palavra A palma da corrida Sob pretextos de humildade Eles se apresentam O doutor Não vou nem dizer o nome Um pastorzinho aí Que fala muito Um pastor adventista Que fala muito Contra a igreja católica Ele se apresenta Com muita humildade E culto Dos anjos Se apresentam Com muita humildade Não falam do culto Dos anjos Porque não querem Que essa palavra aqui Desmascarem eles Mas eles cultuam um anjo Eles cultuam um anjo Para os adventistas Do sétimo dia Miguel O arcanjo Miguel E Cristo Jesus É a mesma pessoa Quando de fato não é O arcanjo Miguel É uma criatura O arcanjo Miguel É uma criatura Se a Bíblia o revela Como arcanjo É porque ele é Uma das categorias De anjo E anjo É criatura Então eles cultuam Miguel Disfarçadamente Dizendo que cultuam A Cristo Por quê? Porque Sob o pretexto De humildade E culto de anjos Desencaminham-se Estas pessoas Em suas próprias visões Cheias de Cheias do Vão orgulho De seu espírito materialista Espírito materialista Estão apegados Às coisas desse mundo Inclusive há um dia Chamado o sábado Não se mantém Unidas a cabeça Que é Cristo Jesus Da qual todo o corpo Todos os cristãos De verdade Estão unidos Pela união Das junturas E articulações Se alimenta E cresce Conforme um crescimento Disposto por Deus Então eles não estão unidos Então eles não estão unidos Ao corpo Eles negam Toda e qualquer igreja Os adventistas do sétimo dia Negam que a igreja católica É a igreja de Cristo Negam que as supostas igrejas Protestantes Que também se dizem igreja de Cristo É a igreja de Cristo Porque somente eles Orgulhosos que são Somente eles São a verdadeira igreja de Cristo Porque guardam o sábado Porque não comem Alguns tipos de alimento Hipocrisia Disfaçada de humildade E de culto de Miguel Cultuam Miguel Dizendo que cultuam a Cristo E por isso São Paulo Nos oferece uma vida nova em Cristo Colossenses 2.20 Eles dizem Não coma isso Não coma aquilo Não pegue nisso Não pegue naquilo Proibições estas Que se tornam Perniciosas Pelo uso Que delas se faz O problema não está nem sequer Nem observar o sábado Mas é o uso pernicioso Que se faz O orgulho A prepotência E a arrogância De se estabelecer Como sendo a única igreja de Cristo Porque observa uma proibição Que Cristo já mostrou para nós Que não é necessário fazer E que não passam de normas E doutrinas humanas Observança de sábado Observança de lua nova Observança de comidas e bebidas Comer ou não comer Não passa de coisas humanas Elas podem sem dúvida Dar a impressão De sabedoria Eles até se acham Sábios demais Eles até se acham Os verdadeiros crentes Enquanto Exibem culto voluntário De humildade E austeridade corporal Sacrifícios imensos Para não comer Um delicioso camarão Sacrifícios imensos Para não comer Uma maravilhosa Galinha ao molho pardo A galinha cabidela Sacrifícios imensos Para não comer Uma maravilhosa Bisteca suína Grelhada no churrasco Mas não tem Nenhum valor real E só servem Para satisfazer A carne deles Só servem Para satisfazer A carne deles Para satisfazer O ego deles O orgulho deles E por isso São Paulo vai dizer Para mim E para você Que não é adventista Se portanto Ressuscitastes com Cristo Se de fato Ressuscitastes com Cristo Como? O apóstolo São Paulo Deixa claro Em todas as cartas Se alguém quer Ressuscitar em Cristo Necessário é Fazer O que o apóstolo São Paulo Ensina Porque foi instruído Pelo próprio Cristo Nascer da água E do espírito Se ressuscitastes com Cristo Ou seja Se fostes batizado Em Cristo Jesus Buscai as coisas Lá do alto Onde Cristo está Sentado À direita de Deus Buscar o dia Sem ocaso Buscar o dia Que não passa Buscar o dia Do Senhor O verdadeiro dia Do Senhor O verdadeiro repouso Que é dito Na carta aos hebreus E ele diz Afeiçoai-vos Tomai a forma Afeiçoai-vos É tomar a forma Tomar a aparência Das coisas lá de cima E não das coisas Daqui da terra As coisas da terra É não coma Não toque Não prove Guarde o sábado Porque se você não guardar Você vai para o inferno E ele diz Afeiçoai-vos As coisas lá de cima Por quê? Porque estáis mortos E a vossa vida Está escondida Com Cristo Em Deus Quando Cristo Vossa vida Aparecer Então Também vós Aparecereis com ele Na glória E aí Nós viveremos O grande Repouso sabático Nós viveremos O grande E maravilhoso Dia sem ocaso Aquilo que é chamado Por todos os padres Da igreja De o oitavo dia O dia do Senhor Que é Já De maneira prévia E pelo poder Que há na liturgia Celebrado e vivido No domingo No repouso dominical Porém Nesse repouso dominical A igreja católica Nos ensina Nós não podemos fazer jejum Nós não podemos fazer penitência Nós não podemos fazer sacrifícios Por quê? Porque é o dia Do Senhor É o dia Da grande alegria É o dia Que o Senhor Ressuscitou E é o dia Que nós esperamos Por ele Nele E para ele Vivemos Eternamente Deus abençoe você Se você é Um guardador do sábado Reveja Esse vídeo Não se esquece De curtir o vídeo Compartilhar E se inscrever no canal Até o próximo vídeo Se Deus quiser O dia O dia O dia É o dia